E aí galera, beleza? Então voltei aqui com o Skyforge, tô aqui com a classe suporte agora E pra mostrar como é que funciona mais ou menos as quests Não sei se vai dar porque eu acabei de fazer várias Mas é o seguinte, você tá no mapa, né? Eu tô nesse mapa aqui, vou abrir com M E você vai pegando várias quests e vai marcando aqui o território onde é que você tem que ir Eu sou essa bolinha aqui, né? Essa seta Por exemplo aqui, eu tenho que eliminar esses wards e eliminar também os bandidos mecânicos Opa, tô apanhando Pronto É, eu fiquei no lugar que não era pra ter ficado Então como eu tava falando, deixa eu ficar no lugar aqui mais protegido Abrir o mapa aqui Opa Mapa Então eu tô aqui, eu vou vim pra cá Né? Pra terminar essa quest Pra mostrar a vocês mais ou menos E a recompensa são os cristais verdes Que são usados Pra Upar as skills, né? Então toda skill que for verde Por exemplo essa aqui Ela precisa de 50 Cristais verdes Eu tenho 42 Se eu fizer aquela quest eu ganho mais 10 Não é 10? Deixa eu ver É, eu ganho mais 10 Aí os 52 eu vou poder completar Então vamos lá Então eu tô jogando com essa classe nova aqui, né? Nova não Uma das que tava aberto Eu achei que ela dá mais dano do que o O tank ela Por conta dessas skills e área que ela tem aqui Que são bem bacanas Então vou ter que subir mais aqui Então aqui ela já tá marcando a quest, né? E se você ver o Os inimigos eles tão com Com uma Marcação E quando é de quest fica um alvo Deixa eu chegar lá no Inimigo da quest Que vai dar pra entender melhor Já é aqui Essas arraias aqui já Já foram Então aquela ali Então todos Todos O mob que tem esse alvo É porque Faz parte de alguma quest Que você tá fazendo no mapa Então Então se eu apertar o M aqui Eu tô com 92% desses pequenininhos E 75% dos maiores Então ali tem mais Pra uma classe O suporte bate muito, né? Dá nem pra mostrar os combos Por conta do Do lugar que eu tô É muito fácil Mas é basicamente Esse ataque Uma defesa, né? O dois aqui Outro ataque Com o três E o teclado Segurar o botão Esquerdo Do mouse Ele faz isso Apertando Aí ele Desintegra O O móvel Terminei aqui Né? Então vocês já Podem ver que sumiu A marcação dos Dos móveis aqui Não tá mais com aquele Com aquela Com aquela É... Mira Né? E aqui já tá A marcação de outra quest Né? Pra lá Deixa eu abrir aqui Pra cá Vou fazer muito arrudeio Mas Tem que ser Tem que descer aqui Então tem um Um mestre pra matar aqui Tem outro aqui Eu acho que é o mesmo Não É... Tem que matar alguns Então deixa eu voltar E fazer Esse aqui Lá Eu vou cortar o vídeo E volto quando estiver lá Até daqui a pouco Aqui está O inimigo Tem 10 barrinhas de HP Então vamos lá Pra uma classe de suporte Essa suporte aqui bate pra caramba, né? E tipo fica caindo essas orbe Essas orbes aqui Então... É quase impossível você morrer Tá aqui essa DG que eu tô fazendo Esse mapa Não sei ainda Como definir É... Tá em Very Easy Eu acho Você escolhe lá no... Naquele globo do primeiro vídeo Então deixa eu mostrar um pouco das sequências aqui, né? Essa... Acho que o do mouse No botão direito Ele joga Essa bola aí que é em área A do botão esquerdo Se você segurar Dá esse raio vermelho Aqui E se você só Apertar Ele fica soltando Luzinhas O 1 Ele Dá esse giro E joga O 2 É a proteção E o 3 Só esses raios aí Em sequência Então... Vai demorar um pouquinho ainda pra matar Mas eu vou deixar até o fim Pra... Seis ver Então é basicamente isso O começo dessa classe, né? Eu ainda não tô muito avançado no jogo Então não tenho todas as skills ainda, mas... É basicamente isso Depois eu vou fazer um vídeo também Com as outras duas classes que estão disponíveis pra mim E... Posto aqui no... No canal É muito HP, cara Podia trocar de... Caralho... De classe Mas eu quero ficar com essa Porque eu... Eu gostei Gostei bastante dela E... Tá quase morrendo já Então ó... Quando tá perto de morrer pra finalizar Ele... Libera o botão E Cada classe tem o seu, né? Deixa eu ver se vai liberar aqui É... Não vai Pronto Então... Acabei a... Acabei a... A quest Vocês podem ver ali do lado direito do... Da tela Eu aperto o F pra receber a... A recompensa Né... Ganha aí... Ganha aí... E com outra quest Falou... Tchau... Tchau...